Essa linda cachoeira é a cachoeira Aterananataki da cidade de Shinshiro. Esse nome quer dizer que ela tem sete quedas. Como você pode ver, ela é bem comprida e ela vai caindo de pedra em pedra. Então são sete cachoeiras com 62 metros de altura, numa só. Tchau, tchau. Tchau, tchau.